Agora sim, mais uma homenagem de volta a Rafael Oliveira Queiroz que fará uma homenagem a Alcione e também vai cantar. Por favor, Rafael Oliveira Queiroz. Oi, eu de novo. Bom, minha gente, tem algumas coisas para falar. Eu sou espírita, como espírita eu acredito que tudo tem um sentido de ser. E, com certeza, há algum outro sentido além desse que todos nós estamos já sabendo, né, que temos conhecimento, que é da nossa nova cidadã pernambucana. Pernambuco lhes recebe de braços abertos, com certeza. Mas, nossa querida irmã Alcione, em certo momento da sua vida, ela teve um problema nas cordas vocais. Recorreu à medicina, não conseguiu sucesso pelas vias tradicionais. E recorreu, então, ao trabalho espiritual do Dr. Fritz. Que, na época, o meu pai, Edson Queiroz, era um médium que desenvolvia esse trabalho. Desde 80, 1980, a 91, após o seu desencarne. Mas, na verdade, na realidade, esse trabalho continua. Até hoje, a fundação continua desempenhando o seu papel. Mas, a pessoa, quando recebe a cura, nós que convivemos com esse tipo de acontecimento, no dia a dia, semanalmente, enfim, existe, além do benefício, do conforto, da ausência daquela dor, daquele problema físico, existe uma grande oportunidade que o pai dá, através da cura, que é do despertar espiritual para aquele ser. Com que ela possa caminhar de uma forma diferente, de uma forma mais lúcida, enfim. E ajudar tantos outros. E ficamos muito felizes quando a mídia relata os trabalhos sociais que a Alcione faz. E quando ela também não abre mão de falar sobre o benefício que recebeu, através de Deus, de Dr. Fritz, do nosso trabalho. Ficamos muito felizes, realmente. E eu vinha, engraçado, porque eu vinha querendo que isso acontecesse, e eu falava, mãe, eu queria conhecer a Alcione. E a espiritualidade me deu não só a oportunidade de conhecê-la, mas de tocar para ela hoje. Então, Alcione, fica aqui. Os nossos abraços fraternos. Você, melhor do que ninguém, pode falar sobre essa... Está ligado aqui? Mas eu não estou me escutando. Olha, gente, quero dizer para vocês que foi um momento Um dos momentos mais lindos que aconteceu na minha vida foi conhecer o Dr. Edson Queiroz. Quem me apresentou a teu pai foi Augusto César Vanucci, que era meu diretor lá na Globo. Ele falou, eu nunca tinha ido a uma reunião espírita. Ele falou, hoje eu vou te levar num lugar especial. Foi no teatro dele, onde o Dr. Edson Queiroz já estava recebendo o Dr. Fritz. E operou várias pessoas na minha frente. Foi uma coisa muito especial. Ele falou, eu quero que você, depois que terminar a sessão, você vai falar com o Dr. Edson, vamos marcar um dia para você. Onde é que ele pode te atender? Ele ia para a Itália na época e marcou comigo aqui em Recife. Foi aqui que eu recebi... Olha como é que são as coisas, não é? São coisas de Deus. Nesse momento que eu estou recebendo esse tiro de cidadã pernambucana, é porque tinha que ser. Foi aqui que eu recebi a cura da minha garganta, que eu tinha um edema nas cordas vocais do tamanho da cabeça de um alfinete. Não tinha como. Eu só tinha mais um ano, o médico falou, para cantar. E o Dr. Fritz me deu essa oportunidade. Depois disso, pra dizer a vocês, eu continuei na Seara Espírita, já ganhei mais 18 discos de ouro depois disso. E agradeço a Deus. Agradeço muito a Deus por ter me deixado conhecer esse espírito. E essa pessoa, como o Dr. Edson, que trabalhava com o Dr. Fritz. Depois eu passei a trabalhar com o Dr. Fritz. Depois que o Edson fez a passagem, eu conheci o Chico Monteiro, que também trabalha com o Dr. Fritz. Fiquei trabalhando para sempre na Seara do Dr. Fritz. E até hoje eu tenho esse agradecimento, sempre para fazer para esse grande espírito e para esse grande médico que era teu pai, que incorporava o Dr. Fritz. Muito obrigado. Um beijo na tua mãe, na Sônia. Inclusive, ela está aqui. Sônia, um beijo para ti. Um grande beijo. Foi um prazer encontrar vocês aqui hoje. Essas lembranças são muito boas. Obrigada. Eu gostaria de encerrar cantando uma música. Eu não sei. Alcione, será que você me daria essa oportunidade de lhe acompanhar com um contrato de separação? Não sei. Deixa eu ver que tom que está aí. Vamos lá. Olha essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão É mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente E ela briga com meu peito E ela briga com meu peito e nevamente é melhor Eu quis fazer um a um contra Negócio então a aceitar Tô rindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é Tentar de vez me libertar Briga com a lembrança Pra não mais lembrar Essa música é É um dos grandes acontecimentos da minha vida De Cecélio e Dominguinhos E quero dizer a vocês Que por estar rouca hoje Já cantei essa música melhor Mas foi uma honra cantar contigo também Uma honra é toda minha Muito obrigado, Alcione Parabéns, obrigado minha gente Boa noite Muito obrigado Coisa boa Agora eu solicito que a mesa